Tem samba Mas na madrugada tem Deus me vela Pra atrair alguém que vem me traz Alguma coisa que não te me falta Uma tensão singela pra deixar a noite mais Se for pra me ferir com teu silêncio Respondo teu vazio com a paixão Pra outros pocos que me satisfazem Já que essa rua te acalanta Muito mais pro teu colchão Enquanto te convence para os outros Enquanto te bajuram pelo bar Não me encontro lá grito a casa Pega fogo e espalha Luxuiosa Reposeja até que um belo dia me compaste Disseste que assim não pode mais Eu ria, disse vai Pode gritar e pode agora Eu fiz mesmo que faria até De novo se tivesse mais Três tiros e romperão Na noite surda Por um corpo de calor Que se extinguiu Me deu três beijos Me deu três beijos Me deu três beijos Olhos 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 Pô Um Um Auvil Um Durante Muito obrigada! Obrigado.